Para você que está perguntando qual foi a minha primeira vez, você já entende qual é a primeira vez de fazer carinho, fazer amor, né? Comigo não foi, comigo foi assim, um pouquinho diferente, porque vocês sabem, eu sou interiorano, eu nasci em Igarapava, Igarapava é estado de São Paulo, um pouco mais de uns 500 quilômetros daqui da capital onde eu vivo, São Paulo. Então, eu sempre, desde a minha meninice, né? Desde quando eu tinha meus 4, 5, 6 anos de idade, o que a gente via, né? A gente via, de repente se olhava assim, você via os pássaros, né? Fazendo amor. Você via, de repente, eu que ia sempre lá no chiqueiro, né? Para dar comida aos porcos, né? De repente você via a porca com o porco fazendo amor. Quando eu trabalhava praticamente junto com a minha mãe, minha mãe era empregada doméstica, né? Dos donos das fazendas, então eu me via ali. E aí, de repente, eu comecei a levar uma professora, né? Na escola. E o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que arriar, né? O animal, botar numa charrete, entrava, levava ela até a escola, chegava, desarriava, né? A charrete, né? A charrete, né? E pegava o animal, que era uma éguinha. Aí, o que eu fazia? Eu levava uma éguinha, a éguinha para o barranco, né? E fazia as minhas necessidades com a éguinha. Era chamada éguinha barranqueira. Foi assim, foi a minha primeira vez. Foi com a égua. Tchau, tchau. Tchau.